Oi pessoal, sou amigo Xayim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, vamos falar aqui de algumas coisas bem interessantes hoje com muita informação, muita coisa séria, muita fofoquinha para vocês aqui que eu sei que vocês gostam, eu tô de boa. Vamos começar aqui então com o Brian Jones, o Lorde Jones, que ficou em quinto lugar no Olimpia do ano passado e esse ano caiu várias posições e ele parece que tomou uma decisão bem importante para a carreira dele. Ele fez aqui, abriu uma caixinha de perguntas e respostas e a primeira importante é ele falar o seguinte, ó, você tem planos de mudar para a Open ou você tem já um plano aí para o próximo Olimpia? Ele fala assim, vou mudar para a Open e aí vem a sequência, um off-season será suficiente para competir na Open e ele fala assim, para mim um off-season é suficiente, o cara não é fraco não. Quando você vai competir na Open? No fim de 2022, dando aqui um ano, né? Foi combinado essas perguntas aí? Imagina. Por que não estará no próximo Olimpia? Porque ele só vai competir no fim do ano, depois do Olimpia, ano que vem as coisas meio que voltam ao normal, com o Arnold Classic em março, a gente vai falar do Arnold Classic daqui a pouquinho. E o Olympia em setembro, possivelmente de volta a Las Vegas, que saudade de Las Vegas, hein? E aí aqui pergunta o seguinte, quando e por que você decidiu mudar para a Open? Ele falou, eu decidi ir para a Open logo antes do Olimpia 2020. 2020? Mas aconteceu de me qualificar para 2021? Foi sem querer, de repente escorregou, caiu em cima da qualificação? Tem muita história dessa aí, né, cara? Foi sem querer, não escorreguei, caí ali, tava um negócio ali em pé. Foi mais ou menos isso que ele falou. E falou, já que eu tô classificado, eu vou lá e não importa o resultado e vou e tudo, não sei, que esquisito isso aqui, hein? E outra razão para isso que eu quero explorar a minha habilidade aqui de ser ilimitado e de ser incorrente, quer dizer o seguinte, que ele quer poder crescer sem ter nada segurando ele. Que foi uma coisa que ele nunca teve, né? Provavelmente cometeu na Amador, categoria de limite de peso, depois foi para a Clássica Física, limite de peso. Então o cara que vai para a Open agora, ele vai para arrebentar, hein? Esse é o Lorde Jones, quero muita opinião de vocês em relação a isso. Conta aí para mim o que vocês acharam dessa mudança dele para a Open, se faz sentido para vocês ou não. Se ele vai conseguir encher essas pernas aí, será? E agora aqui uma história séria e triste, mas muito importante, eu quero comentar com vocês. Essa moça aqui é a Casey DeLonge, uma biquíni pro que se tornou Elnes. Essa menina aí venceu alguns shows em 2021, como o Porto Rico e o San Antonio Pro, e foi competir no Olympia. Bem, na verdade quase competiu, ela competiu só as prévias, pois ela teve que ser hospitalizada às pressas para fazer uma séria cirurgia, pessoal. E ela conta a história dela aqui nesse post, ela fala assim, ah, é para quem não me conhece, eu sou obstinada para caramba e não é isso aqui que vai me segurar. E ela conta, olha que loucura! Ela estava com um segmento de 15 centímetros do intestino delgado obstruída, bloqueada, não passava direito a comida ali, eu nem passava, cara. Ela falou assim, eu sabia que estava doente, mas eu tinha que competir no Olympia, então eu fui levando. Ela começou a ter problemas seis semanas antes do Olympia, mas foi competir mesmo assim em San Antonio. Aquela altura, ela conta que seu corpo estava começando a ter dificuldades em absorver os nutrientes e estava retendo muita água naquele momento. Ela falou assim, eu estava fora de condição para o San Antonio, muito retida, mas ganhei mesmo assim. Alô, Hassan? Uma semana antes do Olympia, começou a ter febres e a essa altura tudo que ela comia, ela vomitava. Ela falou assim, eu não conseguia treinar, eu conseguia fazer só flexor e extensor, porque tinha muita dor, só que eu estava determinada. E ela fica se gabando disso o tempo todo, fazendo piada, levando tudo como se tinha sido tudo tranquilo. Ela falou assim, nada vai ficar no meu caminho, se você quiser me impedir de competir no Olympia, é melhor se preparar, porque eu sou muito foda, não sei o que lá. Algumas coisas nesse sentido assim. Só que ela teve um problema que poderia ter levado ela à morte, uma obstrução desse tamanho, de 15 centímetros. Ela fala inclusive que os médicos que operaram ela, tiraram fotos, gravaram tudo, porque eles nunca tinham visto algo daquele tipo e eles iam usar nas aulas com os alunos dele. Ela podia ter morrido. E a gente fala de mortes no esporte, pessoal, que vem acontecendo aí, e fala o seguinte, ah, morreu lá a moça, morreu o cara, é culpa dos árbitros, é culpa dos coaches. Muitas vezes a culpa é de gente como essa aí. Você tem que ser determinado, você tem que fazer tudo o que você pode, tem que fazer tudo o possível na hora de uma competição. Você não pode deixar as coisas te pararem. Mas, quando tem um problema de saúde envolvido, principalmente um problema tão grave quanto esse, que pode levar você à morte, você precisa de ajuda, não é de continuar competindo, não. A filha dela falou que restaram apenas 35 centímetros do intestino delgado dela. Pra vocês terem uma ideia, a média de comprimento do intestino delgado de uma pessoa normal aí, varia quanto ao tamanho da pessoa, é de 4 a 7 metros. Os caras da anatomia, da medicina aí, se tiver meio errado, conta aí pra nós quanto que é. É, mas mais ou menos é isso aí, 4 a 7 metros. E o dela sobrou 35 centímetros apenas, ou seja, ela destruiu o intestino delgado dela, que é um órgão extremamente importante, principalmente pra quem é fisiculturista. Querer normalizar isso aí, querer fazer piadinha como ela fez, tentar deixar a situação de risco de morte aí normal, pra mim, cara, é algo extremamente preocupante. Não acho que o esporte seja isso. E além disso, ela tem um papel de influenciador, ela tem que influenciar as pessoas positivamente e dar um bom exemplo, principalmente pras meninas mais novas. E fazer isso aí, ignorar os médicos, não tratar um problema seríssimo de saúde, totalmente mais, muito sério de saúde, e falar que isso aí é determinação, que é vontade de vencer, que é obstinação, isso aí não tem outro nome, tá? E isso aí passa uma mensagem totalmente errada pras meninas mais jovens. Então, por favor, você que é competidora aí, competidora, não leve isso como exemplo. Tem que ser determinado, tem que ser obstinado, tem que ser muito, tudo isso aí, mas quando o problema de saúde tá envolvido, tem que se cuidar. Falando aqui um pouquinho do Vini, cara, o Vini quer competir em breve aí na Mens Fisic. Fala o seguinte, ó, será um dia Classic Fisic, meus amigos? Mens Fisic é minha categoria, mas quem sabe um dia realizarei o sonho do meu treinador e do meu coach de um dia subir na Classic Fisic, cara. Físico do Vini é muito bom, né? Olha só, aqui fazendo as posezinhas também clássicas, abdominal e coxa, o físico completo, né, cara? Fisico profissional, falta volume nas pernas ali, podia ter um pouco mais pra competir na Classic, mas colocando o volume certo no lugar certo, ele tem estética, ele tem tudo. Eu só acho que certas escolhas dependem da vontade do atleta, da disposição do atleta, do que o atleta quer. O coach tá ali pra orientar, pra guiar, pra treinar realmente, pra fazer o que tem que ser feito, mas ele não tá aí pra tomar certas decisões pelo atleta, e nem você que é atleta aí, você deve seguir o seu sonho. E por falar em sonho, o sonho do Rádio Chopin, do Honey Rumbled, aí todo cara que tá no meio do bodybuilding, que tá competindo o Mr. Olympia, é ganhar o título do Mr. Olympia. O Rádio, sem dúvida nenhuma, foi o cara mais bem condicionado deste Olympia na Open, deu um baile nos caras ali, foi o físico mais completo. Poderia ter sido sim o campeão, a gente teria como confirmar e argumentar isso aí. E o Honey Rumbled, que é o coach do Rádio Chopin, deu uma entrevista aí pra Muscular Development e falou o seguinte, depois de ver o que todo mundo trouxe em termos de condicionamento, me deu a impressão de que essa competição não é sobre condicionamento. Então, vamos pra frente, vamos pra cima, vamos dar um passo à frente, e vamos vir na próxima com ainda mais fullness, aí vem mais cheio, vem mais volumoso. Então isso quer dizer o seguinte, que o Honey Rumbled não vai se preocupar tanto mais agora em trazer o Rádio super seco, no super condicionamento, na fibra, seco como deserto, como a gente gosta de ver. Ele vai abrir um pouco mão disso, abrir um pouco mão de detalhe, pra trazer o Rádio maior e mais cheio. E aí que a gente fala que às vezes o julgamento acaba levando o esporte pra um outro caminho. Por quê? Um dos poucos caras que trouxe um condicionamento de verdade aí na Open do Bodybuilding do Olympia, o coach falou assim, bom, não vou mais fazer isso porque nós estamos premiando, e aí a gente já viu um show, enfim. Quero muito a pena de vocês em relação a esse comentário aí, a essa ação do Honey Rumbled. Fala aí!